Pra quem não me conhece, meu nome é Fabiola. Não sou machista, não sou feminista, sou mulher. E se você também é uma mulher, deixemos as nossas diferenças políticas e religiosas de lado. Afinal de contas, nós somos irmãs. Nós somos um só cor. E como sua irmã, eu estou aqui pra te lembrar que você nasceu pra ser amada. E pra ser livre. E é isso que deve nos unir. O amor, a liberdade, não o medo. Eu não sei se você sabe disso, mas violência não é apenas agressão física. Ela pode vir bem disfarçada em uma manipulação psicológica. Ou até mesmo na sua incapacidade de perceber que está dentro de um relacionamento nada saudável e muito perigoso. Nenhum comportamento controlador deve ser maquiado como um comportamento apaixonado. Ainda que filmes, músicas e séries venham a fazer uma romantização de relacionamentos abusivos, não se deixe enganar. O amor não é abusivo. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor não pressiona. O amor não sufoca. O amor não te diminui. O amor não coloca o dedo na sua cara. Quantas mulheres são silenciadas e desamparadas por aqueles que deveriam protegê-las? Assédio é crime e deve ser tratado como crime, ainda que o criminoso seja um homem normal, alguém de renome ou até mesmo um líder religioso. É crime. A agressão não acaba no ato. A agressão continua quando duvidam da sua palavra. A agressão continua quando o agressor permanece impune. A agressão continua quando você tem que conviver diariamente com a presença dele. Quando vocês estão debaixo do mesmo tempo. Toda vez que você o vê, toda vez que você sente o seu cheiro, a agressão continua. Você é agredida com as lembranças, com a sensação, com a repulsa, com a injustiça. A agressão continua quando você nem sequer tem noção de que foi violentada. Quando você nem sequer sabe definir o que sofreu. Quando você se convence de que provocou, de que teve participação. A agressão continua quando é cogitada a hipótese de que foi apenas um mal entendido. Mal entendido? Mal expandido? Mal entendido é o mal escondido. Não esconda. Não se cale. Não se cumpra. Eu já sofri assédio. Mas eu não odeio os homens. Eu enojo os monstros. Porque um abusador, ele não é um homem de verdade. Um abusador é um homem de mentira. Um homem com H minúsculo. H de hipócrita. H de hostil. A maior referência de um homem de verdade que eu tenho. Morreu em uma cruz por mim. Ele foi um homem com H maiúsculo. H de herói. Naquela cruz, ele levou sobre si a minha vergonha. A minha repulsa. A minha injustiça. A minha dor. A minha raiva. Ao morrer naquela cruz, ele disse... Eu morri por você, para que você não precisasse morrer por ninguém. Fique viva. Lute. Naquela cruz, ele disse... O meu corpo foi lacerado por você. Não permita que viram o seu corpo. Nem mesmo por você. Eu estou cansada disso. O mundo não é justo. Eu venci. Eu me odeio. Meu dia. Meu medo saída. Eu sou o canto. Eu não posso contar com ninguém. É louca de peixes.